...funeral à altura do ano 2009. É preciso que haja uma grande concentração na universidade, é preciso que o corpo de Bergson seja levado a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira, para que entenda o seu papel do passado, qual o seu papel agora. É preciso que o corpo de bombeiro, a Polícia Militar do Ceará leve o cortejo, com a bandeira do Brasil, com a bandeira do PCdoB, batido de Bergson, para que a UNE, para que a Universidade Federal homenageie e que nós possamos dirigir algumas palavras despedidas, mas, sobretudo, Bergson, você finalmente volta da sua terra para descansar em paz e de torno. Porque nós somos uma geração que expõe os seus pontos de vista, se orgulha da resistência armada, proclama seus mártires e heróis, celebra como aqui, e os nossos alvozes fogem, escondem, entram, evitam qualquer debate, qualquer diálogo, de processamento desse passado. não tem sequer a coragem do Massim, chefe da tortura da Argélia, que assumiu que a tortura existiu, de regra, o argumento de que a tortura foi o único jeito de enfrentar um inimigo, que, no ponto de vista dele, poderia gerar um mal maior. Aqui no Brasil, os torturadores covardes, eles seguem insistindo na técnica de que não o autorizam. Nesta revista que a Secretaria lançou, no ano passado, em dezembro, 60 anos, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e que também produzimos esse livro, que é um lúcido e corajoso retrato dos direitos humanos do Brasil, leque, larguíssimo, e corajoso, porque mostra os problemas, e é raro, os governos, mostraram os problemas no país. Mostra também as políticas de enfrentamento, e eu estou deixando aqui, para as bibliotecas, os dominicanos, com os meus alvos. A revista nº 2, acaba de sair, com o belíssimo artigo de boa abertura, eu não tenho em mãos, mas mandarei, que ele discute a possibilidade, ou não, dos direitos humanos, se firmarem mesmo, como agenda mundial, com a universalidade pretendida. E ele responde, e acredita nessa possibilidade, com muitos condicionantes. Um deles é, o Ocidente, que produziu, a declaração, de 1948, não se esquecer, de ter o mesmo Ocidente, que implantou o apartheid, o racismo, que tem, que levou a palavra democracia, a Ásia e a África, na ponta do Brasil, do Panhão, e que, portanto, essa civilização, se legal, não tem o menor direito, de discutir direitos humanos, no patamar pretensamente superior, ao de qualquer nação africana, ou de qualquer nação asiática, de qualquer nação sul-americana. E nessa revista, estreia, sempre tem uma entrevista, com um artista. A primeira foi, Augusto Boal, que foi uma entrevista antológica, que está aqui, a Lante também deu. A segunda foi, Pauletti, a terceira que está sendo produzida agora, a entrevista, a atriz Zé Mota, e os entrevistadores, a terceira que está no pré-lo, é o poeta Tiago de Melo, e a quarta, que está sendo preparada agora, a Zé Mota. E os entrevistadores, sempre são um grupo, também, integrado por artistas, no Rio de Janeiro, chamado Movimento Humano e Direitos, com o Dominicano, Ricardo Rezende, como sua liderança maior. Entendo que a minha participação aqui, que é uma possibilidade de falar, para o Eusolto, mas certamente também de ouvir, que é ouvir, é uma oportunidade, me parece, primeiro, de, improdutoriamente, lembrar, que o tema de hoje aqui, para mim, é o tema que nós, na Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, titulamos o direito à memória e à verdade. e relacionar com os demais temas, o leque largo, e, em seguida, fazer uma prestação de contas do que está sendo feito, e uma prestação de contas que tem que ser honesta, sincera, frágil, transparente, ela não pode ser uma prestação de contas que apresente as coisas sem contradições, sem dificuldades, especialmente numa, audiência como essa aqui, com esse tipo de pessoa, seria uma, grande besteira, porque o espírito crítico, ele está presente em cada um de nós, fortemente, e esse espírito crítico é fundamental, ser exercido sempre, frente ao Estado, frente ao governo, frente a qualquer governo. Então, primeiro e rápido, e, evidentemente, de uma celebração de frentinos, erraria, se se ativesse a discutir estritamente o tema específico da tortura, ou, pior ainda, da tortura sofrida pelos presos políticos naquele momento histórico. O tema da tortura, ele é parte de uma diversidade de outros temas dos direitos humanos que nós podemos agrupar, segundo a ONU, nos seus dois grandes tratados de 66, o tratado dos direitos civis e políticos e o tratado dos direitos econômicos, sociais, culturais. ainda não há uma atualização formal, mas na prática já se agrega a palavra A, de ambientais a esse déficit dos direitos econômicos, sociais, culturais, e, portanto, ambientais. Ora, esses direitos é o que, na revista número 2, Boa Ventura, de Coimbra, abre, indagando, por que tantos militantes socialistas dos anos 70 e 80 estão hoje participando de movimentos e plataformas e articulações dos direitos humanos. Há uma relação entre as duas coisas ou não? Até que ponto a tradicional agenda revolucionária ela cabe ou não cabe dentro do que é hoje a agenda mundial dos direitos humanos. É uma belíssima indagação que eu já me fazia, não tinha conseguido falar, não escrever, fiquei muito feliz quando recebi o artigo que pedia a Boa Ventura e teve uma autoridade que tem de reflexão teórica vinha essa indagação. É um direito ao trabalho, ao salário, à distribuição de renda, é um direito à saúde, à educação, à moradia, à terra, à produção, é o direito a viver num planeta que não seja predado como é predado pelo sistema produtivo do século XX, pelo capitalismo e não apenas pelo capitalismo, também os experimentos socialistas do século XX em grande medida realizaram essa predação. A China hoje, que ninguém nunca é capaz de definir, esse ornitorrinho que tem capitalismo, tem comunismo, tem a pior presença de monopólios internacionais, essa confusão toda e que libera o dinamismo econômico nos últimos anos do mundo, é um campeão no contexto do liberamento do solo, do subsolo, já marcando claramente no horizonte a data do esgotamento desse apogeu. E o Brasil não consegue, não conseguiu até agora, deixar claro que não permitirá mais o desmatamento da Amazônia e que introduzirá para valer o desenvolvimento sustentável. No campo dos direitos econômicos, sociais, culturais, ambientais, evidentemente está presente a ideia mais geral que trouxe o Fletico, que trouxe tantos militantes aqui presentes à agenda de luta pela liberdade, de enfrentamento da ditadura, que era centralmente uma luta pela liberdade. Eu recuso leituras, inclusive de companheiros como Daniel Aron Reis, que não sei por que razão teórica sustentam a tese de que não lutamos pela liberdade.